Porque, por exemplo, essa tabela pequena aqui, dessa sexta questão, ela parece ser inofensiva. Mas se você se desligar na informação, você pode se complicar. Vamos entender. Os times de César, Rafael e Danilo são Vasco, Palmeiras e Flamengo. Mas não necessariamente nessa ordem. O torcedor do Palmeiras, que não é César, é mais velho que Danilo. E o torcedor do Flamengo é o mais velho dos três. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Respira e anota. Quem são as pessoas que eu vou associar? César. Vou colocar aqui a tela toda, para ficar maior. César, Rafael e Danilo. Aí está associando aí duas coisinhas. Quem é? Os times, né? E as idades, que ele está falando aí de mais velho, de mais novo, né? Então, vamos lá. Times. Quem são os times? Vasco, Vasco, Vasco. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Idades. Ô, Neto, como é que eu boto idades? Eu gosto de botar assim. Não está falando mais velho. Eu boto assim, ó. Mais velho, mais velho, mais velho. E ele fala também em quem? Mais novo. Se tem um mais velho, eu coloco aqui o último como mais novo, mais novo, mais novo. Eu sempre boto assim. E o intermediário, eu boto M, 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 M. Que é o do meio. Mais velho, mais velho, mais velho. Meio, meio, meio. Mais novo, mais novo, mais novo. Eu faço assim. Eu gosto de fazer assim. Aí, é de cada um. Você se sinta mais malvado. Esse tipo de questão é o mais traiçoeiro. Por quê? Porque ele tem poucas informações. Então, se você não se adequar à frase, você não aprofundar, não interpretar o que está sendo dito, você boia. Você pode dar um chilico na sua memória. Mas é prática. Mas se você estiver cansado, tenha cuidado para raciocinar esse tipo de questão. Vamos ler. Vamos ler com bem, bastante atenção. Porque só tem duas informações aí para a gente matar a questão. O torcedor do Palmeiras, que não é César, é mais velho que Danilo. Veja a profundidade dessa frase. Se o cara ler por ler, ele não nota. Leia na calma. Então, o torcedor do Palmeiras, que não é César. Então, você já sabe que César não pode ser torcedor do Palmeiras. É mais velho que Danilo. Então, se o torcedor do Palmeiras não é César, exclui César. É mais velho que Danilo. Eu estou me referindo a outra pessoa. Danilo como se fosse outra pessoa, né? Então, o torcedor do Palmeiras também não pode ser Danilo. Essa informação aí é que está oculta. Se você não notar, você trava na questão. O cara fala, ó, o torcedor do Palmeiras que não é César, é mais velho que Danilo. Então, o torcedor do Palmeiras não pode ser César e não pode ser Danilo. Porque está se referindo a outra pessoa, né? Danilo como se fosse outra pessoa. Então, moral da história, nessa informação aí, você já mata que quem é o torcedor do Palmeiras é quem? Rafael. Círculo alguém, fica feliz. Porque tu corta a coluna, já está cortada e corta a linha. E vamos extrair mais uma coisa aí. Ele está dizendo que o torcedor do Palmeiras é mais velho que Danilo. Então, fica ligado nisso. Esse é o tipo de questão que às vezes complica, porque você tem que extrair informações que não estão claras. Você tem que interpretar. Então, o torcedor do Palmeiras é mais velho que Danilo. Se ele é mais velho que alguém, gente, você concorda que ele não pode ser o mais novo, né? Então, eu já excluo aqui o mais novo. Porque ele é mais velho do que alguém. Então, se ele é mais velho que alguém aí dos outros, ele não pode ser o mais novo. Então, é isso que você está ligado aí. Beleza? Então, vamos lá. E o torcedor do Flamengo é o mais velho dos três. Então, o Flamengo é o mais velho dos três. Então, veja que o torcedor do Flamengo é o mais velho dos três. Resumindo. Rafael é do Palmeiras. Se Rafael torce por Palmeiras, ele não pode ser o mais velho dos três, né? Porque Rafael torce por Palmeiras. É o torcedor. Não entendi porque não é Danilo. Veja a profundidade da frase. O torcedor do Palmeiras. Tu não sabe quem ele é. O torcedor do Palmeiras. Tu não sabe quem ele é. Que não é César. Então, já exclui César. É mais velho que Danilo. Como é que Danilo poderia ser torcedor do Palmeiras? Mas, substitui aí esse torcedor do Palmeiras pela palavra Danilo. Tu poderia dizer Danilo é mais velho que Danilo? Tu não poderia dizer Danilo é mais velho que Danilo? Quando tu tiver dúvida disso, tu fala isso. Danilo é mais velho que Danilo? Não tem como tu se referir a outra pessoa falando pra tu mesmo. Então, não pode ser César. Tchau. Não pode ser Danilo por isso. Porque Danilo é mais velho que Danilo. Entendeu? Então, pensa assim que dá certo. O torcedor do Palmeiras não é César. Então, poderia ser quem? Danilo ou Rafael? Mas, se tu substituísse por Danilo, ia ficar Danilo é mais velho que Danilo. Aí não rola, né? Então, não pode ser Danilo também. É a informação mais difícil de perceber. Esse tipo de questão é mais traiçoeira. Uma das mais de associações lógicas. Você tem que perceber isso. É prática. É prática. Agora, lógico. Tem gente que tem raciocínio mais rápido, né? Depende da pessoa. O torcedor do Flamengo é o mais velho dos três. Então, Rafael é do Palmeiras. Se Rafael é do Palmeiras, ele pode ser o mais velho dos três? Não, né? Porque é o do Flamengo que é o mais velho dos três. Então, aqui eu vou em Palmeiras e já corto o mais velho. Porque não pode. Quem é mais velho é Flamengo. Só sobra quem para Rafael? O meio. Círculo ou alguém? Fique feliz. Por quê? Porque você corta a linha que já está cortada e corta a coluna. Beleza. Oxe, Neto. Eu já li as duas informações. Não tem mais nenhuma. Volta. Volta. E você vai achar. Vamos lá. O torcedor do Palmeiras, que não é César, é mais velho que Danilo. Então, se liga. É mais velho que Danilo. Então, o torcedor do Palmeiras não é o do meio. A gente não descobriu que ele é o do meio. Então, se ele é mais velho que Danilo, Danilo não pode ser o mais velho. Porque se Danilo fosse o mais velho, ele não seria mais novo que Rafael, que é o torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras é mais velho que Danilo. Então, para isso acontecer, Danilo tem que ser o quê? O mais novo. Círculo ou alguém? Fique feliz. Corta a coluna. Corta a linha. Só sobra quem aqui? O mais velho para esse. E agora você descobriu. Porque o mais velho torce para quem? O Flamengo. Então, Flamengo está aqui. Círculo ou alguém? Fique feliz. Corta a coluna. Corta a linha. Só sobra Vasco para Danilo. Resposta. Danilo torce para o Vasco. É verdade. Vamos entender por que as outras estão erradas? O mais velho dos três torce para o Palmeiras. Absurdo. Já no começo, a gente sabe que o mais velho torce para o Flamengo. César é o mais novo. Falso. Porque César é o mais velho. O mais velho. O mais novo torce para o Flamengo. Absurdo. Você já faria essa letra B e D excluindo. Só de olhar a alternativa. Sem fazer tabela. Rafael, que é o mais velho dos três, torce para o Palmeiras. Rafael torce para o Palmeiras. Verdade. Mas ele não é o mais velho, não. Ele é o do meio. Então, por isso que está falso. Vocês estão entendendo essa questão, minha gente? Vocês viram que essa questão é mais trabalhosa? Ela tem duas frases que parece que não quer nada. Se você não extrair essas informações que estão ocultas, você não sai do lugar. Então, eu concordo que essa daí é mais complicada até do que muitas que têm muitas informações e tabelas grandes. Então, tem que se ligar nisso. Entenderam, gente? Igor Brindel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Agradeço demais. A gente está aqui fazendo o nosso melhor para que vocês entendam. E a minha amiga disse aí, Alessandra, que vendo você fazer parece tão fácil. Mas é assim, amiga. Eu sei que, como eu sempre digo, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Eu sempre falo isso. Então, é diferente. Então, um ótimo exercício é pegar essas tabelas aí que a gente fez, que vão ser sete hoje, vamos para a última agora, e tentar fazer só. E dentro do que você vai fazendo só, você vai anotar suas dúvidas e assim você vai saber as suas deficiências para poder remediá-las. Agora, quando a gente não treina, a gente não sabe nem as dúvidas que a gente tem, né? Mas, enfim, eu vou para a nossa última questão de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês falam aí, tá? Vamos embora. Então, recapitulando, essa questão aqui foi trabalhosa. Duas frasezinhas que estavam obscuras, né? Se não prestar atenção, você dança. Então, é normal, quem faz esse tipo de questão no começo, que você vá pegar uma frase, vá para outra, e depois você tem que voltar. Porque você nem sempre vai conseguir extrair todas as informações possíveis na primeira lida. Aí você tem que ler, ir para outra, depois voltar, e assim vai, tá? Então, vamos lá.